Galo, Galo A cada dia que passa eu encontro um amigo diferente E o primeiro contato que eu tenho com a imprensa também Mais diretamente assim O que eu posso dizer é que eu estou muito feliz É um momento muito importante na história do Atlético Porque nós teremos amanhã um jogo decisivo Então eu sinceramente não tenho muito assim para acrescentar Mas acontece que o time já tem muito O time é muito forte Os jogadores são muito qualificados E nós vamos jogar no Independência Eu tenho grandes lembranças também de lá Acontece que o Independência Ele, na minha época Sei lá, seis anos, sete anos atrás Acontece que melhorou Ele melhorou e a torcida do Atlético ainda Deixou o estádio com uma acústica muito mais interessante Então eu acho que nós vamos ter aqueles jogos Típicos do Atlético De emoção E nós vamos criar situações para vencer essa partida Nós vamos para cima deles Nós não temos assim uma alternativa Nós temos que jogar buscando resultado A diferença entre dois gols É uma situação difícil Mas ela é possível E eu gostaria de comemorar com todos os atleticanos Uma vitória E a sequência na Libertadores O Levi Você destacou bem A tarefa é complicada É difícil Mas não é impossível O ano passado O Atlético conseguiu reverter Em duas situações Na semifinal Contra o Nils Na final Contra a Olímpia Placares adversos O que serve? O que isso de repente pode servir Em termos de motivação Para você trabalhar O astral do grupo E eu queria também Que você Numa segunda questão Falasse Como é que você tem trabalhado A questão do ataque A falta de gols Imagino que seja Uma preocupação grande sua Afinal o Atlético Precisa vencer com gols Nessa quinta Então Eu não estou pedindo nada Especial para o ataque Porque na verdade Já é um ataque especial O ataque do Atlético Já demonstrou isso Dentro de campo É claro Mas o que Acho que está acontecendo Com o ataque É um reflexo A minha opinião é essa Não sei se eu estou enganado Mas isso é um reflexo Da grande conquista Da Libertadores Porque foi realmente Uma conquista Que nunca ninguém vai esquecer Os atleticanos ficaram Em êxtase Eu sei como é que é isso Eu tenho um título Eu tenho um título Que é um título Da Série B Que a torcida foi buscar Os jogadores no aeroporto E fizeram um desfile Agora se imagina Você ganhar uma Libertadores Então Alegria Eu imaginei E para você sair De um estado De vitória E de Quase que de Como é que eu posso dizer Aquele teor de alcoolizado O cara Quando fica quase Alcoolizado Com o resultado E Renovar as forças Para um novo objetivo Eu acho que Quem sofreu Seu primeiro impacto Foi o Alto Ori Porque Os jogadores Estão vivendo ainda Os jogadores A torcida Enfim Todos que participam Do Atlético Ainda estão vivendo Aquela alegria Aquela emoção Que foi muito prazerosa Então eu acho que Há realmente Isso faz parte Do ser humano Há realmente Um hiato Uma distância Até você renovar As forças E os objetivos Então eu espero Que os jogadores Se conscientizem De novo Eu estou procurando Conversar com eles A respeito disso Me reunir com os jogadores Me reunir com Com a comissão técnica Todos que se envolvem Aqui Porque todos foram campeões E todos sentiram Aquele 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 relaxamento Assim Gostoso Mas isso às vezes Implica numa queda De produção Talvez seja isso Que esteja acontecendo Com o nosso ataque Mas eu não tenho certeza Você está buscando O astral em cima Não, Levi Porque pouco tempo De trabalho É mais na conversa Desculpe Roberto Não entendi Estou dizendo Você está buscando O astral Na conversa Porque no campo É pouco tempo Exato É muito pouco É muito pouco Treinamento Então O que que acontece Como se conhece Os jogadores A gente sabe Como a coisa funciona O time já tem Uma base Então na verdade A gente está Procurei resgatar isso Primeiro O objetivo do clube O que que os jogadores Querem O que que o clube quer Então nós Eu atirei aí Nós Restabelecemos assim As prioridades Do Atlético O Atlético Pretende agora Recuperar Aquela perda Do Mundial Interclubes Então acho que Esse é o caminho Mais certo Para todo mundo Se concentrar Num objetivo O que que pode acontecer Nós estamos aí A oito ou nove jogos Não sei exatamente De conquistar o título Do Interclubes Do mundo É isso Perto dos oito jogos Nove Então é uma situação É isso que a gente Tem que buscar A torcida Não teve aquele gostinho Os diretores Do Atlético Ainda não tiveram Aquele gostinho Os atletas Também não Então esse é um título Que é de ser perseguido Eu acho que talvez Talvez aí Eles possam Se reencontrar Se eles tiveram Um objetivo Mais forte Do que eles tiveram No ano passado O Levir A gente sabe que O futebol Ele é feito Dentro de campo Mas também Por aspectos Internos No último final de semana Em Porto Alegre O presidente acabou De falar Falando a respeito Do restante dos salários Que estão Atrasados Não sei se o problema Foi já resolvido Como trabalhar isso Também na cabeça Dos jogadores Ou você acha Que por uma decisão Como essa de quinta-feira Isso nem entra Em questão Dentro do grupo Eu vou te responder Que nem entra Em questão Porque nesse aspecto Eu conheço muito bem O presidente O Alexandre Calil Ele tem Ele tem Um monte de defeitos Acho que mais do que eu Ele Mas ele é um cara Ele é um cara Que quando ele fala Ele resolve E acho que já vem A cultura do pai Do Elias Calil Que foi um grande Presidente também Do Atlético O que que acontece Eles se preocupam muito Com o ordenado Dos funcionários Do clube Ainda antes Que o dos atletas E o da comissão técnica Então essa preocupação Existe Todos os funcionários Estão Em dia E Houve um problema De atraso Um atraso pequeno Dos profissionais Mas ninguém reclamou Porque os jogadores Conhecem o Alexandre E ele sabe Que Ele sabe Que ele vai resolver A situação E acho que já está Resolvido Inclusive Não tem exato Acho que já está Resolvido Inclusive Então O problema é nosso Nós é que temos Que reagir Não tem problema Nenhum Com relação A parte financeira Isso eu posso Te falar Pelo pouco tempo Que eu sou aqui Não senti Absolutamente nada Bom Tanto é Assim a confiança Que nós temos Eu conversei Com o Alexandre 15 minutos Ele me colocou Dentro do avião Nós vamos ver O jogo lá Do Grêmio E eu estou aqui Treinando E eu não assinei Contrato Nem nada Nós já conversamos Pronto Para mim já está ok Então esse é o nível De confiança Que os atletas Têm na presidência Levi Você falou Desse dinamismo Que tem o futebol E eu queria Que você dissesse O que representa Para você Como treinador Esse jogo De amanhã Tendo em vista Que muito provavelmente Há uma semana atrás Quando o Atlético Fazia esse jogo lá Você mal imaginava Que estaria Aqui como Protagonista De uma partida Tão importante Você tem razão Realmente Eu esperava Esperava um pouco mais De férias Eu queria Até depois Da Copa do Mundo E depois Procurar emprego Mas Essa coisa surgiu Muito rapidamente E Como eu tenho O único problema Muito que empecilho É que eu tenho O lançamento De um livro Que vai ser agora No dia 2 de junho Mas vai ter data Porque na verdade O campeonato para No dia 1º Que é o último jogo Contra o São Paulo E no dia 2 Eu devo fazer lá em Curitiba O lançamento desse livro Que vocês vão ficar sabendo Também Que eu pretendo convidar Todo mundo Mas Parecia um pouco cedo Assim no primeiro semestre Para mim Mas como é um clube Que me oferece A todas as condições Já tem time pronto Praticamente Tem um elenco muito bom Então é uma grande chance Também de eu ser feliz aqui Porque eu sempre fui Quando vim E agora não vai ser diferente Tomara que não Eu quero Eu quero que todos Possam acompanhar Esses momentos de alegria E tristeza juntos Assim Mas eu acho que vai tudo Terminar bem Levir Você já ressaltou Que teve pouco tempo Para trabalhar E até já ressaltou Também que o time é bom Mas o que você pensa De um trabalho mais para frente Já pensando até No campeonato brasileiro Você já pensou no elenco O que você pode mudar Se você pensa em manter A postura mais ofensiva Do Atlético Se você pensa em recuar Alguma coisa A pergunta é boa Agora eu vou te responder Dizendo o que eu penso De um atleta profissional O jogador de futebol Que joga aqui no Atlético Ou em qualquer lugar Que onde eu trabalho Eu sempre falo para eles assim O jogador Para mim O jogador para mim É número Então é isso O atacante Quantos chutes deu Quantos dribles Quantas assistências Quantos passes A defesa Quantas roubadas de bola Quantos cabeceiros Quantos bloqueios É isso que vale O jogador é número Se o jogador ficar Muito tempo sem marcar O que acontece Um atacante fica Três, quatro jogos Sem fazer gol Já é pressionado O defensor Não pode deixar de desarmar Passar o ataque Sai do time Então acho que Isso é uma coisa Que eles precisam entender Eu estava explicando Numa conversa Que eu tive com eles Que é o caso do Ronaldinho O Ronaldinho é o melhor jogador Do mundo Por quê? Eu falei para ele Por que você foi o melhor jogador Do mundo? Fazia gol todos os jogos Assistência Com uma condição física Uma condição física privilegiada Uma categoria para jogar Uma arte para jogar E os números Campeão aqui Campeão lá Bicampeão no mundo Campeão no mundo Quer dizer Esse O jogador tem números É por isso É por isso que ele é o melhor Jogador do mundo Se ele parar de fazer gols Aqui Aí ele foi o melhor do mundo Então ele tem que querer Ser novamente Então o jogador Não pode perder o sonho Não pode perder Se o jogador perder A vontade de conquistar É melhor sair do time Levi, você passou os últimos Sete anos no futebol japonês Eu queria saber Se você tem condições De fazer uma Se houve uma mudança Muito grande De quando você saiu do Brasil Para cá No futebol brasileiro E as diferenças As dificuldades Que você pode encontrar agora Nesse seu retorno Ao futebol brasileiro Cara, não faça essa pergunta Para mim, cara Quando eu chego em casa Aqui no Brasil A primeira coisa Que minhas filhas falam É o seguinte Pai, não venha Com as comparações Porque você está no Brasil Porque você sabe O que é o Japão? Você já ouviu falar Você já ouviu falar Mas se você morar lá um dia Você não vai querer voltar Porque realmente Eles têm uma sociedade Muito mais igual Muito mais organizada Muito mais competente E Eu vou ser sincero para você Aqui O Brasil Vai jogar contra o Japão Provavelmente vai ganhar Vai jogar Normalmente Deve vencer Mas Mas Eu fui para o Japão Eu fui aprender futebol Eu aprendi muitas coisas Muitas coisas Em termos de organização Das coisas que cercam O futebol Eu aprendi Muita Eu já trouxe Disso desde 97 Que eu fui a primeira vez Nós já trouxemos Várias coisas Inclusive foram aplicadas Aqui no Atlético Então a gente está sempre Aprendendo alguma coisa E Eu fiquei muito feliz Com esse tempo Que eu passei lá Porque Foram seis anos Posso dizer assim No paraíso E agora Eu voltei para esse inferno Mas eu Mas eu Eu estava sentindo saudades Também Sentindo saudades Porque Eles tratam muito bem A gente lá A gente acaba A gente acaba Sentindo saudades Levi Você Nos revelou aí agora Uma conversa Que teve com o Ronaldinho Lá no Rio Grande do Sul E ele não está Num bom momento Aqui no Atlético Nesse ano de 2014 O que você percebeu No Ronaldinho Está desmotivado O que está acontecendo Com ele Do seu ponto de vista Vou ser sincero Para você Eu não percebi Nada nele Assim De diferente O Ronaldinho Parece um tipo Um pouco introvertido Mas assim Muito bem Se relaciona muito bem Com todo mundo É um ídolo Que a gente Todo mundo Por exemplo Todo mundo gosta De ver o Ronaldinho Pelo que ele fez Eu acho que Talvez Ele precisa focar Talvez um pouco mais É que o cara Tem uma responsabilidade Do mundo Já foi o melhor Jogador do mundo Então ele Para manter os números Dele Não é fácil Não é fácil Então é bem normal Que em algum momento Ele caia um pouco De produção É como alguns Outros jogadores Do ataque É o caso O João Tardelli Que são jogadores De alto nível técnico De alto nível De produtividade E que momentaneamente A bola não está entrando Mas eu te digo Uma coisa Nesse jogo De amanhã Nesse jogo De amanhã A bola vai entrar E aí você vai ver Eles vão Amanhã nós vamos voltar Aquele brilho Que eu vi Nesse último ano Com o Atlético Levi Para o jogo de amanhã Qual que é a grande Chacoalhada No time do Atlético Para mudar um pouco A postura A atitude Dos jogadores em campo Foram esses treinos De ontem E de hoje Alguma conversa Que está sendo Feita em palestras Vídeos Em relação a jogos passados O que o Atlético Já fez Ou o que você pretende Que os jogadores façam O que você pretende Mudar Na cabeça Dos jogadores do Atlético Para que o time Possa levar a campo Aquela intensidade Que a gente viu No Galo Nos últimos anos Eu acho que nós temos Duas saídas para isso Cabe a mim Cabe a mim Despertar neles O interesse De conquistar o título Mundial Entre clubes Quer dizer Esse é um fato Que se você estiver Focado nesse título Você vai correr Tudo amanhã E o segundo O segundo É a torcida do Atlético Quer dizer Como melhorou A acústica do estádio Até isso Quer dizer A torcida Fazia mais barulho ainda E se o time Estiver correndo E ajudando Eles empurram Eles empurram E aí nós vamos lá E nós vamos Tercer Quer dizer Não vai ser nada fácil Mas Eu acho que a possibilidade De vitória Ela é muito grande Se nós estivermos assim Juntos Levi Em 2007 Quando você treinou Atlético Pela última vez E seu último trabalho No Brasil Você usava Um esquema 4-4-2 Com losango no meio campo O esquema atual De dois pontas Um meio centralizado Um atacante Não era nem o esquema Da moda Igual virou Nesses últimos anos E hoje é o atual esquema Do Atlético Implementado pelo Cuca Qual que é a sua visão Tática sobre esse esquema E qual a sua preferência Tática Depois de sete anos No Japão Mudou alguma coisa Qual que é a sua visão Sobre isso A sua pergunta A sua pergunta é muito boa Mas ela Para responder É difícil Porque Na verdade Acho que a qualidade Não é qualidade Acertos e erros De um técnico O técnico Tem que procurar O sistema tático Dentro da característica Dos jogadores Que ele tem Então essa É uma Às vezes É uma dificuldade Não dá para manter Um sistema tático Com jogadores Que taticamente Se movimentam De forma diferente Então você precisa Colocar os jogadores Dentro do sistema Onde eles possam Desenvolver O potencial Que eles têm Acho que essa É a maior dificuldade Do técnico Que é escolher Realmente O padrão tático Do time E aí você tem que ter Um elenco montado Para Para alimentar Aquele padrão tático Então isso E agora O problema é As trocas São as trocas As trocas dos técnicos São muito rápido E quando você está Implantando a filosofia Às vezes você sai E aí está muito acoplada Com o resultado Mas eu posso também Reconhecer que é É justo uma cobrança Também em cima de resultados Porque a gente Joga por resultados Se o time está desorganizado Não é culpa Às vezes da torcida É culpa da imprensa Alguma coisa estava Errada lá Para a gente organizar E fazer o time Voltar a jogar bem Levir Falando especificamente Desse jogo de quinta-feira Foram apenas Dois treinos possíveis Para você ajustar Do modo que você quer A gente sabe Que é um tempo insuficiente A conversa que você tem Com o grupo O lado até psicológico Você diria que É um ponto forte Do trabalho Do Levir Kup também? Olha, é difícil Falar sobre Olha, eu tenho Algumas virtudes Com certeza tenho E tenho um monte De defeitos também Então, saber É difícil Falar sobre isso Eu acho que O futebol Tem uma Temba lógica Eu trabalho muito Em cima Dessa estatística Que eu falei Para você Que é Sabe números? O basquetebol Americano Que é o melhor Jogador basquetebol Americano É o cara que mais Faz cesta É o cara que mais Faz bloqueio É o que mais Faz Então, é simples Relativamente simples A conta Agora, você tem Que harmonizar o time Tem que harmonizar o time Saber colocar Taticamente o time Usar o jogador Dentro do seu potencial Eu vou tentar Fiquei emocionado Engraçado Engraçado Eu não sei se tem Uma troca De uma viadagem Entre mineiro E curitibano Porque eu vejo Vai o Marcelo O Marcelo O Marcelo O Ney Franco Eles fomos lá Para Curitiba E se deram muito bem Aí os brasileiros Vem o Cuca O Cuca Eu sou curitibano Nós viemos para cá E também Eu não sei O que é com esse negócio É uma empatia Assim que não Só abrindo Um restaurante mineiro Mesmo Ô Levi Pelo pouco Que você já viu Pelo que você já Já via do Atlético Já deu para imaginar Algum tipo de Pedido de reforço Mas pensando Mais para frente Nas próximas fases Da Libertadores E também Para a sequência Do Campeonato Brasileiro Já chegou A abrir um tipo De conversa com o Maluf A respeito disso Sinceramente sim Eu acho que O time do Atlético Ele tem que estar Constantemente assim Observando o mercado E procurando manter O time Num alto nível Você veja As contusões Que nós tivemos Que o Atlético teve Foram contusões De trauma Traumáticas A maioria delas Assim Então não tem como O jogador se machuca O pé é o joelho E tem um número grande Principalmente com Libertadores no meio Então acho que o Atlético Tem que estar de olho No mercado Sempre pensando Em deixar o elenco Sem problemas de reposição Galo 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 Galo